Estou no meu nome... A nossa árvore estão todos meizados! Você acaba dos pão? Paria do panismo! Ai, que panismo! Ok, siga lá, já está a batalhar. Alhá, você é tua mãe! Estás a falar para quem? Esta aqui chama-se prazer da criação Para aquele pessoal que curto já vai dar. Só foda essa merda todas as pessoas que andam para aí. O que importa é curtir a vida que vocês fazem. É ou não é, caralho? Só foda essa merda. Mais ou menos assim. Tantos a dizer que estou-me inovar. Tanto ser o único que anda a baitar. Eu imito os teus, já provo-vos por um dia teu. Correto ou não, foi assim que todo o gênio aprendeu. Corre o mar, tão pica-se, com o raquim ao Eminem. Sempre o barro dos levado. Não, não há todo o gênio. Há dor e amor, e com o mal-nois. A tua caixa pulsou. Tens de brincadeira. Oh, shit! Última faixa do EP. Desculpa. Diga. Este caderno é de alguém? 2001, igual dizemos, parque. Não, não, já estava aí. Como é seu? Não. Não, não é. Só disso. Outro Outro Cara Outro Agora estás com daldós, num dúvida e no entrio como a presa Ficaste caído no chão, todo em construção, porra nem repetição Atirei-me a grima, não! Deixaste o teu povo de tal modo assustado que agora És visitado por isso, isto é de todo lado Se o fiz por aí, pensa no acento, sacos de um desfolhar Se começas a ver papos, é mal para ti Por isso, meu amigo, não toques demor, não lido em quem andem a escrever Se o fiz por aí, ou como lutas perdidas, fez no ar Nenhum problema, fez tu o teu dedo Metido por esse casco, estes envolvendo Já estás de luto, vestido, entrega ao lado de inimigo Convencido que no futuro haverá uma máquina do tempo para reparar os erros O futuro só é negro se fecha os olhos, ou se te trancas com medo do presente Quando tu podes ser a máquina do tempo, e os portais que mostrem futuros e presos Para de continuar a achar que não podes mudar O mundo onde estás, todos podemos dar Parte do nosso tempo, da nossa energia Ei, põe-os no ar Para de continuar a achar que não podes mudar O mundo onde estás, todos podemos dar Parte do nosso tempo, da nossa energia Ei, põe-os no ar Here, here DJ Cyber Oh! O 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 Ò O O O O Ope O o O O OO O 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 Desaf particularly Com lindrais e duas peças de eventos Sempre foste, habitando do oposto A fraqueza do pênis, o órgão do gozo O que tem sempre soa ignorado, pões o rosto ao ser fosco Não deixava ver com transparência E sofrias com bici, sentias que o edifício Por ser diferente, por fora e por dentro Não se encontrava nesse quarteirão de cópias Sem fundações resistentes E agora vendas a reunir o mal ou a ficar Esquecidas ou emparadadas enquanto aumentas o andar Ser o bicho com mal gosto, frio em agosto O rio que se pôs a subir É engraçado como somos todos sexos Todos fazemos de sexos Tememos relações frágeis, relações estáveis Mas todos encostamos-nos às fáceis Até que depois já não há cola que chegue Procurso da criação Não és alguém quando crias há pouco tempo Também não o és quando crias há muito tempo Também não o és quando crias há muito tempo Também não o és quando crias há Outroente Em dia, Brasil, da criação na nevete Não exaltem quando crias há pouco tempo Também não és quando crias há bem tempo Há bem de fim, porque eu fui um descidente Em dia, Brasil, da criação na nevete DJ Cyborg Vai assim, manda um disser, DJ Vocês dizem, CYBER, DJ DJ, manda um disser, DJ Vocês dizem, CYBER, DJ DJ, manda um disser, Q8 Vocês dizem, Q8, Q8 Quando um disser, Q8 Vocês dizem, Q8, Q8 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 Mais alto, Q8 Lindo, caralho, hipopo, caralho A gente aprende coisas que não goste, é obrigado a viver coisas que não goste, além da tempo, grande força para acabar o trabalho e ao mesmo tempo começarem com grandes cenas novas, por isso eu quero um grande aplauso ao Manu Rista! Aqui há acompanhado os meus becks, Cass, que é o 821. Faça um barulho para o Cass! Obrigado pessoal, que é o 821 não saia aqui. E o Manu está sempre na linha de trás, mas está sempre na linha da frente comigo. Manu DJ Saiba! DJ Saiba!